Música 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 Gente, ela é muito estranha Mas mostra da coisa depressiva ali Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Eu não 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 te peguei! Mas como assim você... E toda aquela história que você é um mágico, Todo-Poderoso, então você não tem poder? Isso tudo foi armazenado! Meus amigos me sinto sozinho Sem sentimentos não tenho carinho Onde se encontra o tal coração Na messearia, padaria ou leilão